Olá Olá comandantes sejam muito bem-vindos a esta review do melhor para mim é o melhor joystick neste momento para o Flight Simulator tendo em conta o orçamento mais reduzido então há quatro anos atrás eu estava precisamente no vosso lugar estava entusiasmado com o Flight Simulator 10 estava no teclado e rato e queria algo melhor mas algo também fosse de entrada Ok em termos de preço neste caso estamos a falar abaixo dos 50 euros pedi alguma ajuda a pessoa com mais experiência e toda a gente me recomendou este joystick que vocês estão aqui a ver é o Logitech Extreme 3D Pro e eu neste vídeo vou mostrar o que é que eu faço e também vou mostrar a configuração que eu tenho neste momento no Flight Simulator portanto vocês vão querer mesmo para nível de iniciante vocês têm aqui certas funcionalidades que precisam no joystick portanto este joystick funciona como joystick normal não é para tão ver ali as asas e nariz para cima e para baixo mas depois também tem aqui uma particularidade que é a rotação portanto esta rotação vai rodar a cauda e também ajuda o avião a rodar as rodas no chão os aviões que dá para fazer isto isto basicamente vai substituir os pedais porque se quiserem comprar pedais são são carros é um periférico caro portanto para iniciantes vocês precisam também do joystick com rotação pois aqui temos o nosso acelerador apenas um acelerador mas para este nível de preço é o que vocês vão ter até também aqui o gatilho e tem vários botões são 12 no total e esses botões vocês podem configurar com o que quiserem eu já vos vou mostrar as minhas configurações e depois a cereja no topo do bolo a este mini joystick aqui este chapéu a que também vos vai ajudar com as configurações no caso do Flight Simulator da Microsoft eu uso para a Câmara eu vou mostrar o que é que eu estou a falar aqui dentro se vocês puserem o rodarem este mini joystick para a frente isto vai vos ajudar imenso no momento de aterrar para trás uma vez e outra vez vai vos ajudar com os instrumentos podem ir para baixo novamente e tem aqui também a visão mais clara ainda dos instrumentos para o lado tem as vistas laterais é ok muito útil muito útil depois outra coisa que eu queria dizer este já se já tem quatro anos de uso quase diário portanto vão ver tá aqui como se fosse o dia em que saiu da caixa não tem absolutamente nada avariado portanto a longevidade também algo muito importante para nós e por isso é que também eu tô a recomendar este joystick eu vou mostrar então como configurar as teclas e o que é que eu configurei nestas 12 teclas é bastante Ok tendo em conta o resto que há no mercado em termos de joystick 12 teclas configuráveis é bastante portanto o flash monitor vocês têm que ir a ESC e depois vão controlo no caso do Logitech vocês não têm que instalar nada Ok eu não precisa de instalar drives não precisa de instalar nada aparece os logo aqui Logitech para mim aqui algumas coisas importantes como é os travões ou os freios que eu ponho no botão então é o joystick é o gatilho joystick Ok portanto para configurar basta clicar em aqui agora vocês vão clicar no botão querem neste caso é o joystick 1 e depois vão validar também importante é aqui nas superfícies de controlo a secundárias eu gosto por aqui diminuir e aumentar flaps e usos dou teclas 12 e 11 que estão precisamente aqui em baixo assim não tem que andar a brincar entre o joystick e o teclado tá tudo aqui à mão e por final uma que me dá imenso esse jeito desde que eu fiz isto são os compensadores também conhecidos como os trims e eu usei o botão 5 e 3 horas com 5 e 3 são estes aqui em cima onde está o meu o meu pulgar portanto 5 a para ir o nariz para baixo e três para ir para cima não precisa sequer tirar a mão do joystick dá um jeitaço e estas são as principais configurações que eu uso no meu joystick da Logitech Claro que vocês depois podem fazer à medida que o que quiserem tem aqui todas as configurações é plugin play é só mesmo ligarem o vosso USB e vai-vos aparecer logo aqui tal e qual como está o meu pois é malta a não tem assim mais nada de importante para dizer senão que recomendo se vocês usam outro joystick e também gostam a seja qual for o nível de preço então podem também partilhar aí o vosso conhecimento e a vossa experiência nos comentários também para eu e os os outros usuários ficarem a conhecer se vocês tiverem a ponderar a comprar agora eu encontrei o mais barato para quem vivem em Portugal aliás para quem vive na Europa encontrei no Amazon Espanha eu vou deixar lá o meu link do afiliado em baixo portanto se quiserem comprar podem usar o meu link do afiliado do Amazon Espanha vocês pagam mesmo eu recebo uma pequena comissão atenção não é por isso que eu estou a recomendar este joystick estou afiliado dá para qualquer joystick realmente é uma coisa que eu uso há quatro anos quase diariamente e tá aqui como novo portanto este é o que eu uso muita gente me pergunta é este e eu recomendo vivamente se tiverem mais dinheiro a outras coisas podem comprar mas isso já é a partir dos 100 150 euros a malta se gostam do vídeo deixem o vosso like e também se gostam de mais vídeos do flash simulator e do flash simulator x então não se esqueçam de subscrever ao meu canal vamos tentar chegar aí aos 1500 inscritos até o final de 2020 com a vossa ajuda vai ser possível eu sou Travolta e até a próxima